Me sinto tão forte Quando o vento bate nos meus olhos Vida bandida, me tirou da zona de conforto Hoje é meu dia, o coração me chama pro confronto Não vejo nada, linha de chegada, esse é meu foco Tão forte Quando o vento bate nos meus olhos Vida bandida, me tirou da zona de conforto Hoje é meu dia, o coração me chama pro confronto Não vejo nada, linha de chegada, esse é meu foco Meu foco Esse é meu foco Eu não ligo se você me olhar com essa moldade Baby, o que você quer eu já tenho de monte Eu disse que nem liga, eu juro, nunca me comove A inveja é como um mato no meu fim de tarde Esse mato eu queimo na minha seda sem alarde O alarme quando toca eu deixo pra mais tarde Sem pensar em nada com hora pra ter coragem Se fosse você não chegava nem na metade Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol Nunca tive tempo pra perder, nunca tô só Ainda bem que eu vivo do meu próprio dom Só preciso do que é meu, me chama de senhor Tão forte quando o vento bate nos seus olhos Vida bandida, me tirou da zona de conforto Hoje é meu dia, o coração me chama pro confronto Não vejo nada, linha de chegada, esse é meu foco Eu tô no meu lugar, minha melhor versão Versos que vou deixar nisso não vão me pegar Nunca vão me enxergar, faço uma oração O amor vai me guiar, se eu não tiver visão Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol Nunca tive tempo pra perder, nunca tô só Ainda bem que eu vivo do meu próprio dom Só preciso do que é meu, me chama de senhor Tão forte quando o vento bate nos seus olhos Vida bandida, me chama de senhor Hoje é meu dia, o coração me chama pro confronto Não vejo nada, linha de chegada, nunca tô só É... 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 É...